Olá novamente, agora continuando o jogo do Pong da aula passada. Então aqui nós tínhamos feito um Pongzinho, né, pra ele controlar, só que tá muito lento, esse movimento dele tá muito devagar, então a gente vai fazer algumas alterações aqui. A primeira é a seguinte, eu quero toda vez que clicar na bandeira verde, ele mova a bola pro meio, né, vou botar mais pra baixo aqui, que eu vou botar uns obstáculos em cima, então eu quero que ele comece essa bolinha aqui, essa posição é 0,70. Então eu venho aqui, movimento, vá para menos 2,68, não tem problema, pode ser. Segundo, aponte para a direção 150, ele tá sempre nessa direção aqui, não é isso que eu quero, eu quero uma direção aleatória. Então, ó, operadores, sorteio um número entre 130 e 165, pronto. Ok, vamos testar. Vamos aumentar a velocidade também desse espaço, vamos botar aqui 15 passos. Pronto, e agora aqui, ó, tá bonitinha, batendo, jóia. Agora aqui, eu vou eliminar esse quando clicado, eu vou trazer esse tocando em objeto 2 pra cá. Que aí já facilita, a gente economiza um pouco de tela, né. Vamos continuar pra ver se tá funcionando, ok, tudo ok, beleza. Vamos criar agora aqui embaixo, um fundo, pra na hora que essa bolinha quicar aqui nesse fundo, ele parar o jogo. Vamos desenhar. Desenhar ele de vermelho, que aí fica bem visível. Ok, movê-lo pra baixo, ok. Vamos voltar aqui pro objeto 3. Objeto 1, agora a gente adiciona mais um novo se aqui, ó. Se, novamente, tocando em objeto 3, para tudo. Vamos ver se vai funcionar. Ok, tá mais rapidinho, clicando, agora vamos sair. Pronto, parou. Posso ainda botar aqui, você perdeu, pra ele escrever a aparência. Diga olá, e aí no lugar do olá, a gente vai escrever, você perdeu. Vamos testar. Ok, clicando, clicando. Você perdeu, ótimo. Por último, vamos criar alguns obstáculos aqui em cima. Eu vou desenhar alguns boxes, né, algumas caixinhas. Essas caixinhas serão os obstáculos que ele vai bater. Vamos pintar essas caixinhas com uma cor azulada. Pronto, ok. Vamos colocá-lo aqui, ó, nessa posição. E aí eu posso dizer pra ele o seguinte. Na hora que a bolinha encostar nele, desapareça. Então vamos lá. Controle. Quando bandeira verde clicada. Vamos ver aqui. Se a bolinha é o objeto 1. Se o objeto 1 tocando, aparência, desapareça. Tudo isso com o sempre envolvido. O problema é o seguinte. Depois que eu jogar isso uma vez, na próxima ele vai estar desaparecido. Então eu preciso que a cada início de bandeirada, ele apareça. Então o início ele aparece, tocou ele desaparece. Por último, a gente tem que definir que essa bolinha vai quicar, vai rebater no quadrado. Então eu tenho que botar mais um si aqui. Si. Tocando em objeto, que aqui vai ser 4. Aponte para a direção. Operadores novamente. 180 graus, que é o reflexo espelhado. Da direção original. Será que vai funcionar? Ups, errei. Aí. Pronto, ele apagou. Vamos clicar de novo, ele aparece novamente. Só para terminar, você ainda pode botar um som nesse quadradinho na hora que ele exploda, né? Isso mais para frente. Por enquanto, ficamos por aqui. Um abraço. Vamos lá. É. Como?